Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lendo e Querendo e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre, né? Se eu ia comentar um pouquinho sobre, mas no caso a gente vai fazer o que eu estou lendo e também as leituras terminadas do mês, né? Que vai sair nesse dia, né? Que será no domingo. Bom, atrasamos um pouco, só um pouquinho, que esse vídeo vai sair talvez numa sexta-feira, tá bom? Mas na sexta-feira saiu o trailer do mês do horror, não foi? O mês de Halloween aqui no canal. Eu falo horror, mas é o mês de Halloween, né? Que vai ser em outubro. Então por isso que estamos dando meio que, é... Tiramos o Lendo e Conta esse mês por causa do mês de Halloween, né? Por isso que eu estou também explicando aqui nesse vídeo, né? E só foi por causa disso mesmo, tá bom? Mas no dia de segunda-feira estamos continuando com os vídeos, certo? De aperitivo literário, no caso. Primeiro vamos às resenhas que tiveram os vídeos aqui no canal, né? Vamos para as leituras terminadas que tiveram os vídeos e resenhas aqui no canal Durante o mês de agosto, tá bom? Estamos no mês de setembro, certo? Foi um ensaio só sobre a cegueira, né? Dó, de José Sarambago, né? Que se tornou um dos meus livros favoritos da vida e do ano também, né? Um livro incrível. Vejo a resenha, vou deixar lá embaixo o link. Outro também que teve resenha aqui no canal, que não foi uma história, digamos que toda completa, assim, um livro. Mas foi um conto de Machado de Assis, né? Que eu nunca li nada de Machado de Assis. E agora, né? Em agosto, eu li o livro dele, A Carta Amante. Que eu esqueci de falar do vídeo, tá bom? Que tem essa edição aqui também. Não vai dar para vocês verem, né? Porque eu acabei só vendo depois de ter gravado o vídeo. Eu procurei na Play Store essa edição aquizinha. Aí quando eu fui pesquisar o A Carta Amante, Acabei achando essa edição aqui, né? Não vai dar para ver completamente. Mas foi essa edição que eu achei, que também é uma edição boa. A Carta Amante. Que eu não tenho essa edição. Não baixei essa edição aqui. Eu tenho a outra edição de vermelho, né? Que é em livro físico também é outra. Outro também livro que teve resenha aqui no canal, certo? Que foi um autoajuda, certo? Foi o Não Se Apega Não, da Isabela Freitas, né? E nesse mês, não sei ainda, talvez até no próximo mês, né? Eu pretendo ler o Não Se Iluda Não dela, certo? O outro livro também foi a Herdeira, tá bom? Que teve resenha aqui no canal. E o outro foi O Homem É Aquilo Que Ele Pensa, né? Porque eu esqueci o autor, foi James Allen, né? Bom, e agora vamos aos contos que tiveram resenhas aqui no canal do livro 28 Contos de John Steven, né? Que foi O Nadador, O Mundo das Mações, As Três Histórias e As Joias da Senhora Cabot. Outro livro também que terminamos aqui foi o 28 Contos de John Steven, né? Para o Projeto Lendo Contos. Terminamos, graças a Deus, né? Brincadeira, tava muito bom aqueles contos. Realmente, tô até com saudade de já reler alguns contos ali desse autor. Bom, e agora vamos ao que eu estou lendo, certo? Que também teve muita coisa, certo? Estou lendo muita coisa para o adiantamento aqui no canal, certo? Algumas leituras a gente não conseguiu concluir, mas, né, está indo, né? Bom, o que eu estou lendo ainda e que, com fé em Deus, vai ter resenha ainda esse mês vai ser O Erro de L. Kennedy. Eu não sei pronunciar esse nome, mas enfim, L. Kennedy. O Erro. Que não, que eu prometi resenhar esse livro aqui no que eu estou lendo, hashtag doce. Se você não viu, veja um pequenozinho aí do vídeo. Lendo, querendo e bom. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o que eu estou lendo, hashtag doce já, né? E também as leituras terminadas do mês. A primeira leitura terminada aqui teve vídeo no mês de julho, tá bom? Foi o A Escolha de Que Era Quez, tá bom? E a segunda resenha aqui também teve vídeo aqui no canal, o segundo livro. Foi o Acordo, tá bom? E agora vamos para o que eu estou lendo, hashtag doce já. E para o que eu estou lendo, estou lendo também A Riteira de Que Era Quez, que é o terceiro livro também, que eu estou lendo também, que vai ter resenha ainda esse mês, se Deus quiser também. É o Erro, tá bom? Que eu sei o ensaio sobre a seguir, é do José Saramago. Bom, eu prometi resenha dele e pretendo resenhar ainda esse mês, porque eu não consegui resenhar no outro. Outro livro também, que dessa vez é um clássico, até que enfim, vamos resenhar livros mais teóricos até, ou mais formados nessas opiniões, né? Só que a gente vai resenhar um livro de um autor brasileiro. Esse mês não, eu não pretendo resenhar esse mês ainda não. Que é o Senhora do autor José Galencar, né? Que é um clássico aí da literatura brasileira e até do mundo, né? Porque é um livro fenomenal. Eu estou lendo 17% dele, né? Mas eu não pretendo resenhar ainda esse mês não. Dizendo logo. Bom, outro livro que talvez eu dê início a um projeto sobre ele aqui no canal, é o Desejo Proibido, né? Da Sophie Jackson, né? Que eu estou nos 20 e poucos por cento, mas eu pretendo fazer um projeto aqui no canal esse mês. Vai ser um projeto dia de quarta-feira ou sexta, eu não sei ainda. Talvez eu anuncie aí nessa semana agora, certo? Mas eu pretendo fazer um projeto sobre ele, ok? E bom, pessoal, e se tudo der certo, tá bom? Se der certo, se eu concluir todas essas leituras ou se eu quiser pegar ainda esse mês, né? É o A Coroa de Kieraked, né? Que é o último e o quinto livro da série A Seleção, né? Que eu não gostei quase nada do A Herdeira. E esse A Coroa é o último livro, é a continuação da herdeira. Que eu não fiquei nem uns 50% curioso pra saber o que vai acontecer com ela, né? Com a filha dela, né? Mas enfim, se tudo der certo, eu pretendo pegar esse livro. Mas eu acredito que não vai ser esse mês, não. Bom, resenhas que eu prometo esse mês. É o Erro e o Desejo Proibido. Esse mês terão resenha desse livro. Se não ter, pode acontecer qualquer coisa aí, certo? E outra coisa também é que além desses livros que eu estou lendo aqui, eu posso pegar outro e ler com uma autoajuda e outros contos aqui pra resenhar aqui no canal, certo? Mas qualquer coisa eu anuncio no Comunicando que ainda vai sair, ok? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Não esquece também de dar o joinha que é muito importante para saber se você gostou do vídeo ou não. E não vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.